O que você está examinando aí no mapa? É algum esconderijo que a gente vai estourar? Não, não, isso aí são os bares que a gente toma mé. O mé sai mais barato. O mé, tem uns que vêm de mé até fiades. É bar do Columbus. É cada golade é um tonde. Silêncio! Eu não quero bagunça aqui dentro. Alô! Vai! Sim, excelência. Como quiser, excelência. Memorando? Pois não, excelência. Se escuta, o que está falando? Excelência. Ah, aproveita e pede ele aumento para mim. Sim, excelência. As suas obras serão cumpridas, excelência. Pois não, excelência. Não precisa que você puxasse a saco. Não deixa não. Não deixa montar que é pior. Excelência que está no telefone e você vai ficar falando. Seja machinho! Vê como é que eu faço. Olha como é que eu faço. Alô! Ai, senhor, desculpe. É, senhor, o que o senhor quiser eu faço, Zé. Eu te amo, meu Benzio. Poréves. Vê que você não me obedece. Você vai levar o cacique que merece. Isso, o que? Isso, o que? O que? O que? O que? O que? Calma, seu queaba. Tô lhe... 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 Tá satisfeito? Tá satisfeito? Vai pra lá. Vai pra lá. Você, vem cá. Você, vem cá. Você, vem cá. Com você que eu estou falando, é surdo? Com você. Você que está aí. E eu estou aqui? Tá. Eu não tinha me visto hoje. Bom dia, eu. Como não está bom? Vem cá. Fala assim, não, é? Como não fala assim, não? Fala assim que eu sou seu comandante, rapaz. Eu tenho ordem, eu tenho que falar o que eu quiser. Você está pensando que eu sou seu capacho. É meu capacho, tem o que eu quiser. Vem aqui. Você tem que falar com delicadeza. Como delicadeza? Você não é meu sufuro. Você não é meu sufuro. Alô, você não manda aqui de mim. Você tem que pedir, implorar. Brinde pro obseco. O cavalhento quer ter a delicade de chegar até aqui, a minha redondeza e adjacência. Aí é que eu vou pensar. Se você merece a minha ida ou a minha fica. Vem cá, idiota! Eu vou. Com delicadeza eu vou. Vai lá, Lomar. Tchau. Vai lá, Lomar. Vai. Escreveu o memorando que sua excelência mandou. Rapidamente. Coloca o papel na máquina. Qualquer dia eu saio daqui e vou me inscrever nos macineiros. Lá nos mercenários. Eles pagam mais nos macineiros. Como é? Mercenários? Pois é, esse mesmo. Qualquer dia eu me inscrevo nos macineiros. Coloca o papel na máquina e deixe de papo furado. Eu boto e ele sai. Eu boto a televisão aqui, que imagina. Não, o que eu vou depois? Olha aí. O que é que você está fazendo? Eu boto o papel na máquina. Vamos aproximar. Pronto. É isso aí. Escreva aí. Washington. Saúde. Saúde o quê? Sim. O quê? Sim. Sim. O quê? Saúde. A ti. Eu não sei o quê. Washington. É... Distrito of Columbia. 18 de fevereiro de 1977. Ponto. Tá viva? Isso que é deixar de gracinha aqui dentro. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Virou bagunça isso aqui? Virou bagunça? Continue. Dê espaço. Dê espaço. Mais espaço. Por outro. Mais espaço. Agora escreva. Agora não dá. Como não dá? Passado demais. Não dá. Escreva. É... Conforme o vosso pedido... Vamos fazer a mudança do pessoal. O pessoal da CIA passará para o pessoal do SBA. E o pessoal do SBA passará para a CIA. Muito bem. Por outro lado... O que você fez? Manda você ver para o outro lado. O outro lado é outro assunto. Sim. Por outro lado... Atenderemos... O vosso pedido. Aí ponto. Aí ponto. E o SPC do site. Assim. Alô? 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 Sim. Sim? Por favor, sobe o Luiz Augusto. Ele é tudo que eu tenho na vida. Sem ele a vida não tem nenhum sentido para mim. Por favor. Salve o Luiz Augusto. Por favor. Iremos imediatamente. Turma! Ação! Quando a cidade está em perigo, chama a polícia. Quando a polícia está em perigo, chama a SWAT. Esse é o Agente 31. Zachary on the Rock. Chechel Maguel e Bob Mousson. E esse aí sou eu. Coitado Luiz Augusto. O que você entroumic? O PSC. O PSC. E o Supermig. O PSC. E o PSC. E o PSC. Ah, ele tá lá em cima desde ontem à noite. Ah, salve, por favor, a patroa desesperada. Desesperada? Lá em cima. Lá é um gato? E você queria que fosse o que? Um jacaré? Ah, por favor, foi presente do antigo marido da patroa. Salve o Luiz Augusto. Eu vou tirar a roupa. Isso, vamos lá, vamos! Abre, abre todo mundo, abre! Vamos lá! Silêncio! Preciso de um voluntário. Você, vai! Eu, vai! Tira, vai, vai! Vixe-lo! Vamos! O que é isso? Vai! Vai! Vai, Rafa! Vai! Ai, Rafa! Ai, Rafa! A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não dá pra trocar seu gatinho por outro animal de estimação?